Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Daniela e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu venho trazer pra vocês o passo a passo desse lindo modelinho aqui, ó, de florzinha, tá? Ó, muito fácil e rápido de fazer para iniciantes, tá? E fica super lindo, tá bom? É, mas antes de mais nada, eu quero te pedir que se você estiver gostando desse vídeo, deixe seu like, tá? Comenta, compartilha o vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já te convido a estar se inscrevendo no canal. Assim, você estará me ajudando no desenvolvimento do canal e estará me ajudando para que eu traga novos vídeos para vocês, novos passo a passo para vocês, tá bom? Então, é isso, meus amores. Agora, vamos aí à lista de materiais. Para fazer o modelinho, a gente vai precisar de pérola número 6, tá? Pérola número 8. Aqui, ó, tem a rosa, tem a cozinha bege ou creme, não sei como você chama. Aqui chama, aqui chama creme, tá bom? Essa coisinha aqui, ó. É, pérola número 8 em três cores e pérola número 6 em duas cores. Que é essa daqui e essa daqui, que está aqui dentro junto com a 8, tá? Vamos precisar de nylon 0,35. Vamos precisar de tesoura, de isqueiro e de agulha, tá bom, gente? Apenas isso. Vamos aí ao passo a passo. Ó, gente, pra iniciar, eu coloquei quatro pérola de número 6 no meu nylon, dei três nó e escondei o nó na pérola e ficou assim. Porque a gente vai fazer aqui, ó, seis cabecinhas de micken, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, a gente começa a fazer as florzinhas, tá? Vamos aqui. Coloquei três pérola no meu fio. Estou saindo de um lado. Eu passo o contrário aqui, ó. Desse jeito aqui. Vou passar na pérola do lado aqui. Peguei aqui um fio de nylon grande. Ó, e nessa daqui da frente. Desse jeito aqui, ó. E vamos fazer por seis vezes. Ó, gente, já fiz aqui por seis vezes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu coloquei aqui cinco pérola de número 8 no meu nylon. Ó, cinco pérola de número 8, tá? E aqui, ó, eu seguro e vou passar aqui voltando, ó. Entro aqui no número 8 voltando, ó. Desse jeito aqui, ó. Puxo, ó. Vai ficar assim, tá? Vou passar em todas elas de novo. Ó. Em todas as pérola número 8. E sempre vou puxando pra... Pro trabalho ficar bem ajustado. Ó, aí aqui, ó. Fica solto, ó. Número 8 da... Número 6. Aí agora eu passo por dentro, ó. Da número 6 aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ajustar aqui. Ó, pronto, ó. Passo aqui por dentro. Ó, pra poder ficar assim, tá? E vou vir pra essa daqui. Ó. Ando aqui, ó. E aqui. Agora eu vou pegar... Como eu falei pra vocês, eu vou usar duas pérolas de número 6. Duas cores. Eu vou pegar essa verdinha. Vou pegar a branca. E mais uma verdinha, ó. Desse jeito. Ó. Tá aqui misturada, que eu misturei pra... Pra fazer. Ó. Vai ficar assim. Vamos passar aqui por dentro. Vamos passar nessa pérola aqui do lado, ó. E na pérola branca, número 6, tá? Vou virar aqui. E vou colocar... Cinco pérola de número 8. Nessa cor aqui, amarela. Cinco pérola número 8, ó. Ó. Venho aqui, seguro dessa forma aqui, ó. E passo somente nas número 8. Voltando, ó. Igual eu fiz na primeira florzinha, tá? Ó. Desse jeito aqui. Aí, eu vou... Aí, eu vou... Peraí. Ó. Eu vou e ando... Em todas as pérolas. Desse jeito aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui pra... Ficar um trabalho... Bem ajustado. Ó. E vou passar por dentro da... Pérola 6 aqui agora. Vou virar. Ó. Vai ficando assim, ó. Passo aqui nas pérolas 8. Desse jeito aqui. Vou colocar, ó. Uma pérola 6. Uma pérola 8. E uma pérola 6, tá? Ó. Vai ficar assim. Vou passar aqui o contrário, ó. Agora. Desse jeito. Passo nessa pérola do lado. E passo na pérola 8. E agora, eu coloco 4 pérolas. De número 8. Ó. Desse jeito. Estou saindo de um lado. Passo o contrário aqui, ó. Passo por dentro. Passo. 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 Da pérola... Passo. 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 Desse jeito, pego uma pérola de número seis na cor branca, passo aqui, ó. Ó, ela vai ficar assim, vou andar até sair nela de novo. Desse jeito. E vou pegar aqui, ó, vou pegar aqui, ó, uma pérola seis na cor verde, uma seis na cor branca e uma, e mais uma na cor verde, ó. Estou saindo de um lado, passo aqui ao contrário. Desse jeito. Passo na pérola do lado e na pérola da frente. Ó, assim. Olha aqui, ó. Aqui, ó, eu vou contar com essa pérola aqui que fica perto da florzinha rosa, né? Essa primeira pérola branca aqui. Eu vou contar até ter, ó, uma, duas, três, quatro. Pra poder a gente fazer a nossa viradinha aqui, tá bom? Então, vou fazer quatro cabecinhas de mica, hein? Que eu vou fazer aqui com vocês, não vou pausar o vídeo. Ó, coloco três pérola. Estou saindo de um lado. Passo o contrário. Passo na pérola do lado. E na pérola da frente. Aí, ó, observem, ó, que o meu nylon sai pra cá. Sempre eu viro a trama assim, ó. Pra ficar melhor de trabalhar. Ó, coloco mais três pérola. Ó, estou saindo de um lado. Passo aqui, ó. Passo na pérola do lado. E na pérola da frente. Ó, uma, duas, três, quatro. E agora, a gente vai fazer a nossa viradinha. Eu vou passar nessa pérola aqui, ó, do lado. Desse jeito aqui, ó. Vou colocar quatro pérolas. Três pérolas, gente, perdão. Três pérolas no meu nalho. Ó. Estou saindo aqui, ó. Eu vou passar aqui o contrário, ó. Porque a gente vai fazer a nossa viradinha. Ó, passo na pérola do lado. E passo na pérola da frente. Olha, aqui já está a nossa viradinha. Eu vou fazer, ó. Eu vou fazer essa trama aqui, ó, inteira, toda, tá? Sendo o mesmo passo a passo que eu fiz aqui. Vou fazer por dezesseis vezes pro chinelo trinta e cinco e trinta e seis. Vou fazer aqui por dezesseis vezes e volto pra colocar aqui o miolinho das florzinhas com vocês, tá bom? Ó, gente, como eu falei pra vocês, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dois, treze. Treze. Coloquei aqui, ó, mais três pérolas no meu nalho. Soltei aqui a agulha. Ó, sai de um lado e entra aqui no outro, ao contrário. Ó. Estou aqui terminando e vim terminar aqui junto com vocês. Ó, coloquei mais três pérolas. Sai de um lado, passa aqui o contrário. Ó. Ó, vai ficando assim. E vou fazer aqui a última vez. Ó, três pérolas. Estou saindo de um lado. Passo o contrário. Passo nessa aqui do lado. Passo nessa daqui, tá? Vou virar aqui, ó. Vou passar aqui. O passo a passo foi todo desse jeito, tá? Ó. E agora eu vou aqui fazer o arremate. Ó, eu voltei nas pérolas. Passo meu arremate aqui, ó. Ó, eu passo por dentro das pérolas e faço isso aqui, ó. Aí, escondo o arremate aqui dentro da pérola. E ando mais algumas pérolas pra poder cortar o excesso do fio. Pronto. Pronto. Ó. Ficou desse jeito, ó. Uma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Tá vendo? E agora eu vou colocar só os miolinhos das flores pra tá aplicando no chinelo. Tá certo? Vou colocar aqui mais fio na minha agulha e volto já. Ó, gente. Voltei aqui, ó. Já coloquei mais nylon na minha agulha, tá? Dei um nó bem aqui, tá? Andei em todas as pérolas e já tô saindo nessa pérola aqui, ó. Pra gente colocar o nosso miolinho. E é também uma pérola número oito, tá? Pro miolinho, ó. Aí, vou só fazendo isso daqui, ó. Pra colocar o miolinho, ó. Sai nessa pérola. E vou entrar nessa próxima pérola aqui da frente, ó. Ó, vai ficando assim, tá? Aí, passo por dentro dessa pérola aqui do lado, ó. Eu já coloquei aqui bastante fio, já pra costurar no chinelo. Que eu vou costurar só depois, tá bom? Ó. Ó, fica assim. Pego aqui mais uma pérola. Ó. Vou fazendo isso aqui. Desse jeito. Passo na pérola aqui do lado. Nessa pérola aqui, ó. Coloco outro miolo aqui. Ó. Gente, essa trama, ela é bem parecida com uma trama que eu já tenho canal. Porém, o passo a passo... Aqui é o mesmo. Mas esse daqui não... Não é o mesmo. É bem parecido, mas o passo a passo é um pouco diferente, tá? Por isso que eu resolvi trazer... Para vocês, essa trama aqui. Trama simples, né? Fácil. Pra iniciantes. E também fica muito linda, né? Fica muito bonita essa trama aqui. Se... Ó. Aí, eu já deixei na ilha, gente. Pra... Dá pra costurar no chinelo. Olha, ficou assim, ó. Desse jeito aqui, tá? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. O vídeo foi esse. Se vocês gostarem, deixe seu like, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. E muito obrigada por estar aqui comigo. E até o próximo vídeo.